Saiu o primeiro trailer da série dos Titãs e o Fundo do Poço, temporão. Alô, Gaff Jones? E aí, meu querido? Tô ligando pra saber daquela série dos Titãs, como é que tá? Dinheiro? Ó, dinheiro, dinheiro, não tem. É, não tem. É, gastamos tudo com a Liga da Justiça, deu preju, rapá. O pessoal acionista tá cortando o custo agora, mas tenho certeza que você vai superar essa diversidade, meu querido. Por isso que a gente contratou você, é disso que a gente precisa. É, peruca? Tua peruca não vai ter dinheiro, não. Mas, ó, tem uma prima minha, que ela faz umas perucas pro carnaval, eu mando aí pra tua casa. Daí você usa na moça, vai ficar ótimo, vai ficar perfeito. É, mutano? Bicho? Ah, não, bicho não vai dar pra digitalizar, não, meu querido. Fica muito caro. Mas, ó, minha mulher tem um bacê, sabe aquele xaxixa? A gente pinta ele de verde? É, pinta ele de verde, ninguém vai reparar, não, vai ficar legal. Primeiro episódio, ele só vira cachorro. Vai ficar bom, é disso que a gente precisa. É, direito dos animais? Aí você não tá deixando eu te ajudar, Gap John. Aí você não quer me ajudar, é te ajudar. Tá bom, meu querido? Ó, é mais com menos. Entendeu? É, você consegue, meu querido. Bota toda a fé em você. Tá bom? Um beijo. Tchau. É disso que a gente precisa. Olá, sociedade do consumo pop. Estamos de volta aqui no Mais Uma Coisa, no canal 4 Coisas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, vem por qualquer recomendação externa do YouTube, não esquece de ativar o sininho logo depois de se inscrever no canal. Vamos falar de Titãs. Apenas Titãs. Não é jovem de Titãs, não é novos de Titãs. É só Titãs. Titãs, a série que vai estrear o serviço de streaming da DC Comics, que a gente comentou aqui no outro vídeo, bastante sucesso nesse canal, onde falamos que tava uma porcaria. É, tinha nada a ver com os personagens, as roupas estavam ridículas, as caracterizações estavam horrorosas, e a gente falou que essa série não ia dar certo, ia ser bem ruim. Mas aí todo mundo comentou, não, você tem que esperar, essas fotos foram fotos de bastidores, fotos piratas, fotos paparazzi, essas fotos, eles estavam disfarçados, eu até falei, levantei essa questão, será que eles estão disfarçados? Será que eles estão só, saíram pra comer hambúrguer? Será que eles têm realmente, se parece com os super-heróis, se parece com as contrapartes dos quadrinhos? Vamos esperar, não vamos fazer julgamentos precipitados. Ontem saíram fotos oficiais dos trajes de batalha, dos Titãs, da série da DC, e é aquilo mesmo. Tá uma merda. Desculpa, esse vídeo não vai ser friendly, 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 porque tá muito ruim. Tá muito ruim, era aquilo mesmo, a Estelar tá patética, patética, aquele que tem a peruca, aquela roupa, o Mutano não é verde, e a Avena parece um menino emo, e tá horrível. E o Robin parece o Osmond Dias, do Watchmen, aliás, temos que falar isso, parece que a série de Titãs tá vindo numa vibe de DC Dark, que você já sabe que não dá certo, mas parece que tá vindo lá, só que sem dinheiro. Aí não tem dinheiro. Você quer fazer uma série com um personagem super-poderoso, mas não tem dinheiro. Então tudo indica que o Mutano não vai nem se transformar em bicho. Ele vai ser meio vixen, ele vai só ter as habilidades herdadas dos animais, mas não vai se transformar simplesmente porque não tem grana, aquele cabelo da Estelar não me sai da cabeça. Não era contra, como eu disse aqui, o casting, colocar uma atriz negra no papel, não tem o menor problema, mas a roupa, aquela, aquela, putz cara, aquele casaco de pele, eu vi outro vídeo aí que tava falando que apareceu se aparecendo uma prostituta, sabe, de tá fazendo programa na rua, sabe a Julia Roberts no início de Uma Linda Mulher? Tá aquilo ali exatamente, tá horrível, mas, 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 agora pra bater o martelo, lançaram o primeiro trailer, contando, pra gente ver já em movimento, como é que vai funcionar, às vezes salva. É... Engraçado que colocaram no ar e depois tiraram do ar, botaram no privado, eu não sei se ficaram com vergonha, se não era a hora de botar no ar ainda, se o estagiário foi lá, subiu o vídeo, deixou de colocar em privado, alguma lei aconteceu, porém, eu consegui baixar, né, eu consegui capturar aqui o trailer, e a gente vai assistir juntinho aqui, se você não viu, é uma boa oportunidade, vocês já tiraram o ar, se não voltou do ar, tô fora da internet agora, não sei se voltou, se não voltou, a oportunidade de você assistir comigo, é essa aqui, tá aqui na tela. Então, vamos lá? Cruza os dedos, hein? TV, E-mail. Ah, tem esse negócio de maduro, né? Ah, vai ser uma série para adultos, depois eu vou comentar isso também. Isso é interessante. Essa ligação eu gostei. O Robin parece um detetive de polícia. Olha, tá verde. Rapina. O Robin parece um, não se você é, mas que eu não me conheço. Tem um, tem uma história de poder. Eu sempre pensava que eu estava errado. A primeira coisa é que Tom, como eu disse, seguindo Cartilha e Nola. A gente já viu que não vai dar certo. Não é o tipo de equipe, jovens de trânsito, para ter esse tipo de abordagem. Esse negócio de Maduro, né? Ah, é violento, vai ter violência. Cara, sabe quando tem uma série escrita para adolescente, mas ela é claramente escrita por adultos tentando se encaixar no mundo adolescente e falha? Essa série, pelo que eu estou vendo, ela parece ser escrita por adolescentes para se encaixar no mundo de adulto. Então, não funciona do mesmo jeito, porque falha, pretenciosa, é, sabe, parece fanfic de teenager. Ah, faz o violentão, fuck Batman, é. Tipo assim, vamos falar de cada personagem. O Robin. O Robin tem o uniforme dele lá, inspirado totalmente nos últimos uniformes do Batman, no histórico aí da DC, parece uma continuidade de filme. e ele tem essa coisa, né, do ó, não é o Batman não, hein? Ó, vocês estão pedindo o Batman? Mas não é o Batman não, isso aqui é o Robin, hein? Esse aqui pisa na cara do bandido que é o pescoço dele, hein? Usa arma de fogo, hein? Ó, fuck Batman, hein? Isso aqui não é o Batman não, isso aqui é o Robin. Então tem uma... Estão com uma força, uma barra para dar ao Robin uma característica. E... Sei lá, tá bom. É um super-hói pronto, amargo, durão, lutador e guerreiro. É o resto, não tem nada a ver com ele. Aí você tem a Ravenna, que parece ser 10 anos mais 9 que o Robin, tem... Não sabe nem o que tá fazendo lá. Ou seja, tem um... O legal dos Titãs era justamente isso. Todos os personagens estavam passando por coisas parecidas. Porque os adolescentes passam por situações parecidas e isso causa uma identificação de grupo onde eles podem trocar experiências. A gente tá vendo Titãs com idades muito diferentes umas das outras. E eu não sei se isso vai causar esse... Esse elo, esse... Essa ligação entre os personagens. Porque me parece que o Robin é um era completo. E o resto não tá me parecendo o que são. A estelar perdida. Aquele cabelo tá horroroso, com efeito especial, continua horroroso. Coitada dessa moça. Nas redes sociais. Que ela tá... Vai piorar. O Mutano, pelo menos, tá verde. Mas, que eu já tava prevendo, não vão ter dinheiro pra pintar o elefante verde. Ninguém pinta o elefante verde mais, Paulo. Pelo amor de Deus. Fazer um elefante digital verde pra colocar na série. Não vai ter como. Cara, o Manimal, lá dos anos 80, conseguia botar bicho na série. Mas naquela época podia botar bicho, né? Tinha que digitalizar tudo. Mas mesmo assim... Vai ficar horrível. Devemos botar Vixen logo. Aí poderiam até fazer duas personagens negras na mesma série. A gente nunca viu isso. Duas? Dois negras na mesma série? Onde já se viu? Né? Falar em negro de série, o Black Lightning é uma série madura e muito melhor do que essa porcaria aqui. Fala, né? De forma madura, sobre assuntos maduros, com muita qualidade. Isso aqui, pra mim, parece coisa de criança. Tentando ser violentão pra chamar atenção. Quem mais eu falei aqui? Mutano não vai ter dinheiro. Estelar não tem dinheiro nem pra roupa, nem pra fazer uma peruca. Tiveram dinheiro. Rapina e Columba, personagens são legais, gosto. As roupas tão legais, parece... Aí sim, são os personagens estabelecidos, são os heróis estabelecidos naquele universo. E vão fazer alguma parte de coadjuvante ali. Parece ser a melhor parte da história, podia ter feito. Aliás, podia ter feito uma série da CW. Com esses personagens que daria mais certo. Cara, se você não tem dinheiro... A primeira série... Jeff Jones. Pra isso que você foi demitido, Jeff Jones? Pra isso que você ficou responsável pela... Cara, se eu fosse o Jeff Jones, se eu fosse entrar na minha mesa, primeiro dia. Tô desempacotando lá meus action figures, botando ali na minha mesa. Vê se o cara fosse assim... Jones, olha aqui! Chegou aqui o primeiro... O primeiro piloto aqui do Teen Titans. Vão assistir. Eu ia falar assim... Cancela agora. Vamos começar tudo de novo. Vamos fazer o que a gente tem dinheiro pra fazer. Sabe o que parece? Eles pegaram aquela zoação do Teen Titans Go sobre os Titãs ficarem super sérios. E fizeram um programa de TV inteiro sobre aquilo. Não vai dar certo, tá? Já prevejo a tempestade de lixo. Dá uma tempestade de bosta isso aqui. Isso aqui tá uma... Tá uma viagem à Bostolândia. Você pega o carrinho de bosta. Aí entra no túnel da bosta. Dá uma volta pela Bostolândia. Vê tudo ali. Aquele monte de cocô. E sai da Bostolândia com seu souvenir. Que no caso é a lembrança dessa porcaria. Desse trailer de Titans. Nova série da DC Comics. Serviço de streaming. Tudo errado. Tudo errado. Aí você fala que eu persegue a DC. Persegue a DC, né? Você fala... Ah, o Pablo tá falando mal de DC. Cara. Onde é que o Carlinhos Broly tá com a cabeça que liberou isso aqui? Não sei. Mas e vocês? Qual a opinião de vocês? O vídeo termina aqui nos comentários. Com o nosso bate-papo. Eu estaria ao vivo aqui conversando com vocês. E não vai embora ainda. Não marque-se X. Não sai desse vídeo. Não sai desse canal. Daqui a pouco vão aparecer recomendações de outros vídeos pra você assistir. Pra você continuar com a gente mais um pouquinho. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.